Estamos aqui vendo uma batalha de filhotes, sacaçou aqui, o ceratossauro já tá com uma gargacinha e o cardotauro tá vindo a toda velocidade aqui pra tentar tomar, olha a briga de filhotes, estamos aqui com o nosso tenotossauro cinzento enquanto está acontecendo uma batalha, tão se mordendo ali, caiu, já era, vou mandar ameaça aqui, caçando no meu território, é isso, leva a carcaça pro lado. Beleza, vamos deixar ele aqui e vamos seguir viagem, o bom é que eu tô aqui com a sede ali basicamente no máximo e também em relação a fome já tá no estado crítico, então vou ter que procurar alguma coisa pra nós, inclusive, eu vou farejar aqui rapidão, vamos ver, eu acho que tem pra cá, ó, ou pra cá, tem uma carcaça ali, tem várias carcaças pra cá, opa, 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 dois ceratossauros. Ih, eu acho que eu vi o cardotauro junto ali ainda, ó, tem um tenoto ali, ó, aqui, caraca, o tenoto tá botando pra correr o ceratoss, é isso mesmo, opa, tá vindo aqui atrás de mim, eita nossa, corre, 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 vem tenoto aqui, eu tô aqui, aí, ó, cheguei, beleza. Beleza, e aí, beleza, mandei já amizade e os ceratossauros acabaram se afastando um pouco, se bem que tem um agachado ali, ó, e saiu correndo, velho. Calma, não me deixa pra trás, eu só queria sair desse território, mas tá bem difícil, vocês já viram que eu fui tentar ir pra lá e já demos de cara ali com dois ceratossauros, E esse tenoto parece que nem deu bola pra nós, eu acho que eu não vou seguir ele, vou deixar quieto. Estamos aqui com 36%, quase 37%, já tô me afastando agora de fato desse local, já que a gente já deu de cara com dois ceratossauros, e tinham aqueles filhotes, não que eles fossem algum problema... Ah, ah não, é mais tenoto, caraca, olha só, e aí, galerinha, ei, sério, toda hora que eu vou sair aparece alguém, na moral, é uma manada, Nossa, é um grupo ainda bem grande, opa, e aí, galera, beleza, posso ficar com vocês aqui? Não. Vamos correr aqui, ó, e ficar juntinho da galera, já que eles apareceram, eu vou tentar me enturmar aqui com esses tenontos. Não, tem mais, caraca, olha só, é uma tropa, velho, de tenonto, ó, maravilha, velho, maravilha. Vamos correndo aqui, isso aí, vambora. Olha só aqui a carcassinha de Deino, eu não tinha visto, eu achei que era de Carnotauro. Será que chegou um Deino aqui e foi capturado por aquele cerato filhote? E ali embaixo tem mais uma carcaça, tem alguns que estão ali atrás, Tem outros que foram aqui pra frente, mas eu tô no meio aqui. O problema é que se eles entrarem no meio do mato vai ser difícil de localizá-los. Eles, aparentemente, não me aceitaram, entre aspas, na manada deles, mas eu vou ficar seguindo aqui, ó. Ah, o bom é que eu tô crescendo aqui, já tô com 38%, basicamente. Então a gente vai indo aqui, né, com eles. Ó, tem um verdinho aqui, tem uns marrons, dá pra ver que a predominância aqui é marrom. E é um cinzão, né, todo diferente. Opa, 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 chegou aqui um cerato e ele tá vindo em minha direção. Ai! Ah, recuou! Toma. Acertei uma mordida nele. Só pra ele ficar esperto. Aí, ó, mandei ameaça. Beleza. Galera aqui já tá ligada. Já entendeu que chegou um predador. Na verdade, é bem mais do que um cerato. Eu tinha visto um outro ali no meio do mato. Só que eles não vieram atacar porque a gente tá com essa tropinha aqui de tenonto. Ó, o ceratossauro tá bem ali, ele vai pro meio do mato, foge. Vamos correr aqui, ó. Pronto. Saltando pra cá. O que é aquilo ali? Pera aí. É um Omni-Raptor? Ah, não. É um tenonto, velho. E tem ali embaixo um cerato. E tem um gigantesco Deino. Já devorando, provavelmente pegou aqui um dos tenontossauros. Nossa, agora complicou. Tem ceratossauro e Deino ainda. Não, não, não. Dá pra ver que ele tá se divertindo. Olha a audácia daquele ceratossauro. Tá indo morder o tenonto. Vai tomar só um chute, hein. Ih, rapaz. Olha, ó. Tá mordendo ali. Toma. E olha só quem está aqui, ó. E aí, Deino? Aqui pra ti. Ha! Ele mandou um não ali, ó. Beleza. Vamos saltar pra cá. Ele deve estar de barriga cheia. Pulando aqui. Pronto. Tá tudo tranquilo agora. A gente perdeu toda a manada, mas pelo menos a gente tem alguns remanescentes aqui. Opa! Conseguimos encontrar aqui mais alguns tenontossauros. E eu acho que esses aqui não faziam parte daquela nossa manada. Ó. E dessa vez a gente foi aceito aqui. Maravilha. Eu já estava me sentindo excluído. Ó. Estão correndo pra lá. E eu estou vendo que os ceratossauros estão sentados lá na carcaça. Aquela de Deino que eu achei que eles não iriam comer. Tá. Vou ter que ir agora com o nosso novo grupo, né. Vamos deixar aqueles ali. E vamos seguindo pra essa direção. Tem uma lama aqui muito boa pra gente. Vamos tomar aquele banho básico, né. Ó. O Nu aqui já tomou. Aí, ó. Perfeito. Isso aí. Maravilha. Tomando aquele banho que a gente merece. Vou deitar aqui um pouquinho agora. Aí, descansando. Bom, eu estou com a perna fraturada porque eu caí da montanha. Então, é por isso que eu estou machucado. Mas pelo menos a gente conseguiu tomar esse banho legal. E também já estamos ali com a sede bem no máximo quase. Pelo que parece, o pessoal já vai descansar aqui. Pelo menos o Nu está deitado já dormindo. E o Daniel ainda está brincando ali com a lama. Mas eu vou sair aqui, então. Vamos deixá-los. Eu ainda tenho que me curar também em relação aqui a minha perna que está meio machucada. Então, eu vou me afastar deles aqui. Já que eles já irão, né, dormir. E vou dar uma voltinha. Eu acabei de ver mais tenontossauros para cá. Estavam ali no meio do mato. O problema é que não dá para atravessar aqui. Já que é justamente onde aquele Deino mora. E quem sabe, pode ser que tenha mais Deinos. Ah, dá para ir por aqui, ó. Perfeito. Vamos seguindo para essa direção. Não vou me aproximar muito da água, né. Vai saber. Será que eles passaram por aqui? Eu já não sei mais. Porque eu só tinha visto eles ali atrás. Nossa, velho. Perdi tenontossauros. Depois que a gente saiu de um grupo. Na verdade, dois grupos. Se contar aquela família ali no final. Estamos aqui ainda. Estou seguindo viagem. E até agora nada. Vou dar um grito. Não que eu queira. Mas só para ver se a gente tem resposta. Ali, ó. Ah, sabia? Olha só. Oh, encontrei eles. Só no rastro. Ah, tem mais tenontos aqui. Ih, será que são aqueles tenontos? Ó, tem um bem aqui, ó. Na verdade, esse aqui é meio cinza. Não é aquele que eu... Oh. Ah, aqui, ó. Os tenontos. Nossa, galera. Aê. Mandei amizade aqui. Pronto. Vamos sentar. Pronto. Tentar recuperar, né. Claro. E chegou um pack ali do nada. Pequeninho. Deitou ali agora. Está junto com eles. Nossa, parece que aumentou o número. Maluco. Tem mó galera de tenonto. Agora que estamos curados aqui completamente, já podemos dar continuidade à nossa migração. E eu já estou vendo alguns estegossauros. Lá na frente. A galerinha está vindo aqui? Tá. Vamos indo então. Eu acho que são dois estegossauros. Não consegui identificar completamente, mas pelo que parecia, eram. E olha ali. Agora dá pra ver claramente. De fato, são dois estegossauros. Um filhotinho e um adulto. E falando em estegossauro, tem outro aqui, ó. E esse esteguinho aqui não faz parte daquela família, porque ele foi pra lá, ó. Tá se afastando ali. Cuidado, estego, que eu acho que tem um Deino seguindo a gente no rio, hein. Cuidado. Mais tarde. Estamos chegando aqui agora em um local ao qual tem um Omni ali embaixo. Dois Omnis. Três Omnis. E eu acho que eles viram a gente. Não? Ah, não acredito que eles não viram. Ui! Nossa, velho, quase me quebrei. Aí, maluco! Toma, ataque! Aí, ó! Caraca! Esse aí deve ter tomado um susto. Caí em cima dele. Olha só! E ele já deu alerta. O pior é que eu preciso tomar água. Pera aí. Vamos tomar uma água aqui, ó. Vamos deixar aquele Omni ali do outro lado. Beleza, ele tá ali, ó. É, eu tive que atacar porque... Vai saber, né? E eu já tava tomando dano aqui. O bom é que... Pelo menos a gente conseguiu, né, recuperar. É um bom local pra quem quiser tomar água. Ficar escondido pra não ser atacado por Deino. É meio que no meio das montanhas. Tomei aqui, tá de boa. Desculpa aí! Olha só, tem mais Omni aqui, ó. Já mandei ameaça. Isso aí, vai pra lá. Nossa! Ele passou, acertei ele. Tá bom, né? Desculpa aí. Não era pra acertar, na verdade. Beleza. Vamos deitar agora. E eles foram embora. Aí se afastaram. Maravilha. Tomamos aqui esse território pra gente. E bom, pessoal. A gente vai ficando por aqui, então. Espero que você tenha gostado, se divertido. Não se esqueça aí de deixar o seu likezão. E claro, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu, até mais e tchau! Fui! Ficamos por aqui agora com essa magnífica manada. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho